Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando mais um Portas Abertas aqui pelo Flow News, o podcast que traz sempre muitas informações interessantes, experiências bacanas, gente que tem o que contar, gente que tem o que falar, experiências, coisas que aconteceram, trabalho que é feito, as pessoas que escrevem a história, todo mundo escreve a sua história e ajuda a escrever uma história, né? A gente, dos outros, e aqui a gente revela isso, a gente está sempre no ar a partir das oito da noite, por aí, estamos também no Spotify e depois que o nosso programa vai ao ar, você tem a oportunidade de ver trechos ou de rever o programa inteiro, você sabe como é que é. Hoje o nosso convidado é Gilson Rodrigues, tudo bem, Gilson? Olá, Tramontina, olá a todos os amigos do Flow News, muito obrigado por abrir essas portas aqui para a gente poder contar um pouco do que nós temos feito, desse mundão que chamamos de favela. É isso aí, não sei se vocês conhecem o Gilson, o Gilson é um cara que frequenta no noticiário por aí pelo trabalho que ele e algumas outras pessoas realizam na favela Paraisópolis, em São Paulo, que é uma das maiores da capital. Ô Gilson, quantas pessoas moram em Paraisópolis? Paraisópolis, ela tem mais ou menos umas 100 mil pessoas. 100 mil? É, continua crescendo de maneira desordenada ainda, mas em um processo de desenvolvimento ao invés de só crescer e já tem mais de 100 anos. Paraisópolis tem 103 anos desde o processo. 103 anos? 103 anos. É uma população maior, que é a população de muitas cidades do estado de São Paulo e muito mais antiga que muitas cidades. Exatamente, se fossemos uma cidade estaríamos entre as 300 maiores do Brasil e é uma favela com 85% nordestinos ou filhos de nordestinos e em sua maioria baianos, como eu, da região de Vitória da Conquista, que é o sudoeste da Bahia. Então aquela terrinha lá, a gente é acostumado com o friozinho lá de Vitória da Conquista, que é a Campos de Jordão da Bahia, e a gente veio aqui para a terra da garoa, com um pouquinho de frio. Você veio para cá com que idade? Eu vim para cá com 5 anos de idade. A minha família já está há mais ou menos 70 anos aqui em São Paulo, todos diretamente vindos para Paraisópolis, com muito sonho. Eu digo que o sonho do nordestino que vem para São Paulo é aquela história do sonho americano, de que a pessoa quer mudar do Brasil e tal. Então quando as pessoas vêm para São Paulo, para a capital, vêm com muitos sonhos. E a minha família veio com um sonho principalmente de ficar rica, de dar educação para os filhos e ajudar aqueles que ficaram lá. E a grande descoberta é aquele ditado famoso de que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê, né? E aqui nossa família sofreu, sofre e chora na busca de uma vida melhor, de construir uma nova oportunidade para os filhos e também de ajudar aqueles que ainda estão lá e que sonham vir. A gente sonha com um momento de as pessoas quererem ficar no estado, querer melhorar aquela região, de poder receber também desenvolvimento, mas a gente vive muito de oscilações políticas e de planos que são muito mais eleitorais do que efetivamente de transformação e aí as pessoas acabam migrando para as capitais e as favelas têm sido sempre um lugar que recebe e acolhe essas famílias como uma comunidade. né? Ainda continua este sonho, Gilson? Você, você tem contato com as pessoas que vivem com você, que convivem com você em Paraisópolis e acho que você tem parentes, você tem amigos ainda na Bahia e tudo mais. Quando o seu pai veio para cá, teu pai era o quê? É, geralmente tem um ditado que fala assim que filho de muda não tem pai. Então, eu sou filho de uma mulher surda muda, Tramontina, que teve 14 filhos, que nenhum deles sabe quem é o pai. E quando eu vim para São Paulo, eu vim encontrar com a minha mãe. Você nunca me, olha, eu conheço o Gilson faz tempo, ele nunca me contou essa história. Pois é, eu sou filho de uma mulher surda muda, que teve 14 filhos. Que teve 14 filhos? Você teve 13 irmãos? Tenho 13 irmãos. Você tem 13 irmãos. 13 irmãos. E aí eu vim quando a minha avó, eu estava sendo criado pela minha avó até os 5 anos na Bahia, e aí minha avó falece e eu vim encontrar com a minha mãe, que estava aqui em Paraisópolis. Nós íamos morar em cima do córrego do Brejo, que hoje foi canalizado, e aí a gente ficou aquela família grande, vivendo com todo tipo de dificuldade possível de uma mulher surda muda com um monte de filhos. e aí acontece, depois de 4 anos, a minha mãe falece. E aí, depois que a minha mãe faleceu, a situação se agravou ainda mais para mim, para os meus irmãos, porque a família era uma condição de pobreza gigante, muito preocupada com o futuro dessas crianças, que eram os filhos da muda, e os filhos da muda muito agitados. A gente sempre foi muito falante, muito perguntador, entrão lá na Bahia, esses filhos são tudo entrão. E por ter essas características, os filhos da muda acabavam despertando gatilhos de medo nas pessoas que diziam e olhavam para a gente que a gente ia crescer e virar bandido. Chegaram a dizer que a gente é sangue ruim, então tinha que se livrar da gente. E assim foi feito, a família resolveu nos dar no Brasil inteiro, para quem queria. Eu já encontrei 7 dos meus irmãos, 3 se chamam Andréia, que as famílias foram mudando os nomes. E eu acabei ficando no seio familiar, e um outro irmão meu, que é o Danilo, que tinha 3 meses quando minha mãe faleceu, ela teve um câncer no útero. E depois que ela faleceu, ele foi dado, depois recuperado por uma tia, e eu já era com 9 anos, mas eu era muito esperto, muito danado. Eu acabei ficando ali no seio familiar, mas ninguém me assumindo, né? Então eu chegava na casa de uma tia e almoçava, na hora do almoço, na hora da janta eu encostava num canto na casa de uma outra tia, até que uma tia tinha um bar, que é a Marivalda, e eu dormia embaixo da mesa do bar da Marivalda, na mesa de sinuca, durante uns 3 anos. Fiquei morando ali embaixo daquela mesa, e a família sempre naquela perspectiva de me mandar embora, de mandar-se embora para a Bahia, vai dar trabalho, vai dar problema, porque eu era realmente um menino muito solto na favela. E essas crianças soltas na favela, espertas assim, e imperativas por vezes, em geral as pessoas olham e nos enxergam como trombadias, como marginal, como violento. Então eu sempre passei a minha infância e adolescência as pessoas me olhando com muita desconfiança. Hoje em dia eu já entendo um pouco mais por que as pessoas falavam isso, por que eu falava e tinha ideias e perguntava, mas eu tive um tratamento diferente do que uma criança numa família rica teria, com as mesmas características que eu. Em geral, uma criança numa família rica, assim como eu era em Paraisópolis, uma família pobre, seria tratado logo de início como o criativo. futuro senhor, presidente da república, daria a essas crianças, uma família rica, todos os votos de prosperidade. E na favela, as nossas crianças têm sido tratadas como marginais, violentas, pobres, miseráveis, ou predestinadas a um fracasso. Então eu quis, quando eu tive um dia D, que a minha família resolveu me mandar embora, eu fugi de casa, perambulei pelas ruas do Morumbi, fugi ali do ciclo familiar, da família, perambulei pelas ruas do Morumbi e resolvi voltar para me vingar. Eu queria me vingar da família. E aí me vingar seria, vou estudar, vou trabalhar, eu queria que a minha mãe, se ela estivesse vivendo, tivesse orgulho de mim, que a minha família também tivesse orgulho de mim. Eu sempre quis ter família, sempre quis estar perto. Então eu amo a minha família. Hoje, graças a Deus, eu sou referência para essa família que está aí, construí uma grande família, não só em Paraisópolis, mas nas 402 favelas que o G10 está presente, reproduzindo um pouco dessa semente que os filhos da muda estão plantando. Oi, Gilson, e as pessoas lá na Bahia, em outros estados, com quem você tem contato, e na favela você tem contato com muita gente o tempo todo, ainda continua existindo aquele sonho de vir para a cidade grande, encontrar aqui na cidade grande o trabalho, o lugar para morar e o lugar para fazer sucesso? Sim, continua. Porque a gente aqui em São Paulo sabe que a coisa não é exatamente assim. A vida é dura, a cidade muitas vezes é cruel, a cidade é maldosa, você tem os problemas de violência, de criminalidade, o trabalho não é encontrado assim tão facilmente. Para morar, então, é duro, é difícil, e as pessoas sofrem para encontrar um canto. Ainda continua existindo esse sonho? Sim, continua. Um dos pedidos que eu mais recebo quando eu viajo para a Bahia e para outros estados mais carentes, somente Norte e Nordeste, é o pedido de ajuda para vir para São Paulo. Então, eu tenho vários primos, muitos familiares, amigos, próximos, que estão lá e falam me leva, me ajuda, me arruma um emprego, me acolhe. Então, isso ainda é um sonho que eu acho que foi formado ao longo desses anos de que São Paulo é e de fato é uma terra próspera, uma terra de oportunidades de trabalho, mas está muito mais escasso hoje em dia. O que nós fomos é construir oportunidades também nesses locais, mas São Paulo é um grande sonho, assim como tem tantas pessoas indo para os Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, já estive em 17 países, contando um pouco dessas histórias, e eu descobri também que a favela dos Estados Unidos é o Brasil. Os brasileiros sofrem as mesmas dificuldades nos Estados Unidos que os brasileiros da favela sofrem aqui. que a dificuldade de acesso a CEP, de crédito, de acesso à educação, a serviço de saúde, é muito desafiador, mas as pessoas continuam indo lá e acreditando naquele sonho, que é um sonho de, por vezes, de sofrimento e de ficar refém dessa estrutura, porque você não consegue voltar. O sonho é voltar, mas como é que volta numa condição, por vezes, até pior? Como é que conta essa história, né? As minhas tias nos enganaram, porque quando as minhas tias chegavam pra Bahia, pros primos, todo mundo, elas chegavam todas bonitas, arrumadas, né? Então chegava aquela coisa bonita. E o que as pessoas diziam? Marivalda, que é a minha tia, Marivalda ficou rica depois que foi pra São Paulo. Não é assim? O pessoal acha que passou um dia em São Paulo e ficou rica. E aí ela chegava rica e ela dizia que era a própria bonitora do Morumbi, porque perguntava onde você mora. Ela não dizia que morava em Paraisópolis, ela falava, mora no Morumbi. Olhar pra cara, mas infelizmente os bairros mais pobres no Brasil costumam dizer que moram no bairro mais rico do lado. Então você pega Rocinha, diz que mora em São Conrado, Heliópolis, Aipiranga, Cambuci e tantos outros lugares que acabam tendo que esconder a sua origem, o seu CEP e tal, porque a sociedade acabou marginalizando muito a população que é de favela. E nós descobrimos que a melhor forma de mudar efetivamente a favela e realizar nossos sonhos é amando essa favela. Nós só estamos conseguindo mudar Paraisópolis porque nós passamos a amar Paraisópolis, a não esconder que moramos em Paraisópolis. E a partir da decisão de ficar em Paraisópolis, porque todo mundo tinha vontade de sair, a gente começa a fazer um processo de transformação para uma nova Paraisópolis, em que o asfalto da rua chega, em que eu melhore a minha fachada, em que eu limpo a minha rua, em que eu crio ali um contexto de comunidade para ficar e não para sair. Então, esse modelo que nós temos buscado construir em Paraisópolis, olhando para aquilo que a gente tem e não para aquilo que falta, tem sido reproduzido e olhado por favelas do Brasil inteiro. E daí o desafio de fazer dar certo, e daí o desafio de empreender, e daí o desafio de olhar para essa população e pensar de que por mais que estamos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada representa alguns milhões de reais. Então, Paraisópolis movimenta 800 milhões de reais de consumo por ano, porque eu não estou pelado. eu como comida todos os dias, eu bebo água, eu uso roupa, sapato e tal, e por vezes essa população de 20 milhões de brasileiros que consome 200 bilhões de reais por ano é visto como não cliente, como cliente problema, como pessoas que têm que ficar parte da sociedade quando a gente quer participar da solução e não do problema. Então, a partir da perspectiva e do sucesso de Paraisópolis nessa interação, quando surgiu aquele movimento da nova classe média e que se descobriu que na favela tinha dinheiro e que a gente implantou uma série de empresas que estão lá e bancos, a gente olhou para aquilo e percebemos que desenvolveu a favela e que podemos sonhar a partir daquela perspectiva de um bairro. Então, o G10 nasce nessa inspiração de que a melhor forma de acabar com a pobreza, acabar com a violência doméstica, de acabar e fazer com que o jovem possa ter perspectiva é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso transforma a vida das pessoas e nós olhamos para isso para empreender, para transformar e criar legado, criar oportunidade para que a gente possa visitar essa oportunidade de transformar a nossa vida financeiramente. Aliás, esta visão que a sociedade em geral tem em relação à favela e a classe média em especial tem em relação à favela, sempre foi em relação quando os moradores das comunidades olhavam para a imprensa e olham e olham para a imprensa hoje um pouco menos mas sempre foi assim vocês da imprensa só vêm aqui para falar mal vocês da imprensa só vêm aqui quando tem tiroteio vocês não enxergam o que é a comunidade vocês não enxergam o que é a vida das pessoas vocês não enxergam as pessoas eu acho que de certa forma sob alguns aspectos isso já melhorou já mudou um pouco começa a melhorar começa a melhorar é um processo longo mas sem dúvida alguma no aspecto da imprensa também isso sempre foi visível que a imprensa não olhava não tinha curiosidade ou talvez até o respeito de olhar para os moradores de uma outra forma agora você Gilson falou que estudar imaginou estudar para voltar e se vingar e como é que foi esse pulo foi porque eu me lembro uma das primeiras vezes que eu fui falar com você você já era um líder comunitário em Paraisópolis e tentava fazer coisas que hoje vocês fazem mas era muito mais difícil muito mais difícil lá no começo então como é que foi esse pulo do gato aí essa mudada essa mudança de chave e o início do trabalho para fazer com que a favela fosse vista de uma outra maneira o pulo do gato é justamente a vingança eu tive vários dias desde e tenho muitos dias desde e o meu desejo era sempre querer virar gente porque a família fazia que esse menino vai crescer e não vai virar gente então fui para a escola e encontrei na escola um projeto muito especial que foi a ponte desse movimento que era um projeto na época mantido pela Porto Seguros Seguros na verdade era pelo próprio Dr. Jaime Garfinco e a Dona Rosa que é a mãe do Dr. Jaime já falecida e eu tive oportunidade de participar de um projeto ali e virei presidente do Grêmio da escola e comecei a pensar a educação e a escola então montamos a rádio da escola que virou a Rádio Paraisópolis montamos o Jornal da Escola que virou o Jornal de Paraisópolis então várias iniciativas começaram a sair da escola para o bairro e em determinado momento as pessoas começaram a falar bom, você tem que participar da associação eu não queria porque eu associava a associação a outros movimentos e tudo que eu buscava nesse processo era me preservar de situações de violência ou de exposição que pudesse me levar para alguma coisa as pessoas já me olhavam um menino violento então se eu me associasse se eu ficasse perto de coisas que me aproximasse mais disso me colocaria numa condição de refém ou de exposição porque eu efetivamente precisava de ajuda independente de quem de onde viesse então essa jornada começa na escola do Grêmio Estudantil e aí indo para a associação em determinado momento as pessoas começaram a me chamar de prefeito ah, esse cara é o prefeito o prefeito é o nosso prefeito eu muito jovem eu fui presidente da associação com 21 anos então eu não sabia nem exatamente o que estava acontecendo eu só sabia que eu tinha que falar que morava no Morumbi quando as pessoas me perguntavam porque o pessoal a minha família sempre orientou a fazer assim porque eu tinha medo de uma abordagem policial eu provavelmente não teria uma oportunidade de emprego ou se sumisse alguma coisa no espaço provavelmente eu era o principal suspeito nessa condição mas à medida em que a gente percebeu que nós tínhamos que sair de Paraisópolis para poder trazer o mundo para dentro de Paraisópolis a gente foi descobrindo uma série de outros desafios de que eu era um menino magrelo negro filho de uma mulher deficiente que eu morava na favela eu fui descobrindo os problemas que a sociedade me apontava para além dos problemas que já existiam e aí nessa perspectiva até da imprensa que você falou eu fui me encontrando com outras situações em que me colocavam na condição ou que eu era treinado para ser contra então eu tinha que ser contra a Globo eu tinha que ser contra a Folha eu tinha que ser contra o capitalismo os imperialistas as pessoas a lista era grande você tinha que ser contra alguma coisa e brigar então eu já me via em alguns momentos segurando bandeiras em manifestações eu me lembro desse período que eu nem sabia o que eu estava fazendo ali e tal mas era natural que eu fosse contra porque afinal era da favela e tal era da favela que era a favela no contexto do Morumbi e tal e um outro pulo do gato foi bom eu não quero ser contra nada eu quero ser a favor como é que eu consigo trazer oportunidades de convivência trazendo também o bairro vizinho para poder participar Paraisópolis só conseguiu avançar nesse processo quando o Morumbi nos abraçou também e quando a gente parou de se acusar então os moradores do Morumbi acusavam Paraisópolis sobre a violência sobre o pancadão sobre as questões que existe no bairro e a mesma coisa o Paraisópolis acusando o Morumbi os boys as madames e tal e isso não tinha fim e não tem fim nesse processo todo então nós fomos identificar as boas lideranças do Morumbi que se preocupavam com Paraisópolis pessoas que conseguiam ter diálogo porque às vezes numa situação dessa não tem nem diálogo as pessoas estão histéricas para poder defender as suas causas e tal mas nós encontramos aqui nesse caminho até muitas personalidades que participaram então Chico Pinheiro foi um cara que sempre viveu no Morumbi Ana Maria Braga quantas vezes a gente foi lá bater na porta da Ana Maria Braga que é a nossa madrinha até hoje esse núcleo Sônia Bride só na Globo tem uma galera de globais que ajudaram e eu fui procurando um pouco também dos juristas que estavam lá políticos e falando a gente quer fazer Paraisópolis virar um bairro então houve um grande processo de mobilização em que a gente falava assim não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim e disso surgiu essa coisa da urbanização de Paraisópolis que foi um investimento de um bilhão de reais em dez anos então ela começa ali na gestão no programa Bairro Legal com a prefeita Marta Suplicy depois Serra Kassab e ela vai parar na gestão do Fernando Haddad infelizmente a gestão do Fernando Haddad foi uma gestão muito ruim para Paraisópolis de paralisação das obras de invasão de novos espaços de um retrocesso gigantesco que a gente estava vivendo foi muito difícil e aí a culpa tinha crise tinha aquela coisa toda que se colocou mas as obras todas uma administração que tem uma eu recebi ele na época entrevistei na rádio tirei fotos aquelas promessas todas eu recebi mas infelizmente foi muito ruim e tal acho que ainda tem tempo dele olhar para isso e quem sabe construir outras oportunidades agora ele é dono do cofre eu espero que ele joga as moedinhas lá para a gente disse que caiu uma moedinha dele lá disse que transforma tudo quem sabe mas parece que ele está meio tio Patinhas ele está tio Patinhas ele está segurando dinheiro para tudo você falou que não haveria como é que é Morumbi um Morumbi bom com Paraisópolis ruim um Morumbi bom com Paraisópolis ruim mesmo porque os moradores o Morumbi é um bairro muito grande e o Morumbi sempre foi sempre também dependeu de Paraisópolis para a contratação da sua mão de obra muita gente que mora em Paraisópolis trabalha nas casas do Morumbi em todas as atividades as mais diferentes atividades então realmente não teria sentido o bairro que está colado na favela que se sob certos aspectos se beneficia da presença ali ao lado dos seus funcionários é responsável também pelo crescimento porque geralmente bolsões de desenvolvimento também precisam de trabalhadores por exemplo Paraisópolis cresce com a chegada do estádio do Morumbi com a construção do estádio do Morumbi e do hospital West Einstein e dos grandes condomínios quem construiu os prédios dos condomínios e constrói na Vila Andrade que é onde nós estamos que é a região onde mais se constrói prédio na cidade são os moradores que são de Paraisópolis os pedreiros os ajudantes auxiliares depois logo as domésticas vão para trabalhar as babás motoristas porteiros somos nós que estamos lá no dia a dia mas por vezes eu confio naquela pessoa que trabalha há tantos anos dentro da minha casa mas não confio no vizinho que trabalha na casa do outro então é uma situação de desconfiança muito de uma de uma pregação de uma violência que os dados não comprovam então quando a gente olha para os dados da violência por exemplo da Vila Andrade onde nós estamos ele é menor com relação a grandes outras áreas da cidade mas como a gente é muito famoso e por vezes a gente também é utilizado nos programas de violência de violência como um case então é muito comum dar o horário das 5 horas dar o horário daqueles horários da tarde principalmente aqueles programas sensacionalistas e ter helicópteros voando lá e não está acontecendo nada ou ter uma ação específica para filmar é muito a gente é muito cinematográfico acontece muito isso às vezes passa uma câmera e a gente olha para a televisão olha lá corre aí você olha para o lado e diz gente o que é acontecendo nada então isso as pessoas se acostumaram a ver tem umas coisas que a gente vê nos programas aí que são umas armações a gente é vítima a gente olha de vez em quando que tem uns barulhos um monte de viatura andando uma atrás da outra com sirene ligada para fazer nada para aparecer na televisão a gente tem essas notícias a gente olha essas coisas é difícil provar só que a gente vê algumas coisas estranhas acontecendo em algum momento e aí vocês de certa forma são vítimas disso exatamente isso é muito constante é constante você ter essa então Paraisópolis Heliópolis em São Paulo é onde aconteceu qualquer coisa na cidade a resposta vai vir em Paraisópolis ou Heliópolis então a gente está sempre nessa condição de querer nos mostrar violentos imaginais e tem uma coisa assim de que é importante quando a gente veio para São Paulo a família a gente veio para ficar rico como eu já falei nós não sonhamos em morar na favela nós não sonhamos em morar em cima do córrego nós não sonhamos em morar em uma área de risco ou sofrer com as enchentes a gente veio para transformar a nossa vida e aí ao longo desse período as favelas vão sendo cercadas então quando você faz programas de moradia em geral é a política de conter e esconder então contém ali esconde o que está atrás não é integrar efetivamente a cidade a favela ao bairro então a gente vai olhando para aquela situação e vendo que a gente está sendo ignorado aquela coisa dos muros invisíveis que separam quando na verdade a gente tem sido violentado e marginalizado pela política que não chega lá e não sendo marginal e violento como é prega é a falta daquela infraestrutura ou da ausência do Estado que nos coloca naquela condição então nós precisamos criar ferramentas para que as favelas possam se transformar em bairro para que a gente consiga ter efetivamente políticas públicas que consolidem essas áreas e transformem a vida das pessoas porque a gente decidiu ficar lá a gente decidiu construir uma nova realidade lá e prosperar ali agora essa realidade em Paraisópolis que depois foi expandida para outros lugares começou a ser mudada antes mesmo da pandemia você acha que foi antes da pandemia porque aparentemente a sensação que eu tenho é que a pandemia deu uma visibilidade para um trabalho importantíssimo realizado por vocês em Paraisópolis mas antes disso vocês já faziam esse trabalho de transformação? sim a pandemia ela escancarou os nossos desafios e também as nossas iniciativas muito do que foi mostrado durante o processo de pandemia nós já estamos fazendo há muitos anos então eu começo com 14 anos o grupo inteiro de líderes que está ali mais consolidados tem 25 anos atuando juntos então são muitos anos a gente é praticamente uma grande família mas o nosso grande momento de visibilidade pensando antes a pandemia foi quando houve um fenômeno no Brasil que deram o nome de a nova classe média quando surgiu a nova classe média Paraisópolis foi um retrato deste novo Brasil que queria empreender que queria consumir que queria buscar então eu fui olhar eu tinha acabado de me reeleger presidente prefeito de Paraisópolis e aí nós fizemos uma linha de ação do que nós gostaríamos que pudesse vir em Paraisópolis pensando em uma Paraisópolis sustentável Paraisópolis Amiga da Primeira Infância Paraisópolis Cultural porque a gente queria basicamente mudar a forma como as pessoas enxergavam Paraisópolis então nós fomos criando vários programas para quando as pessoas se lembrarem de Paraisópolis ao invés de se lembrar de uma situação de violência lembrar ah é lá que tem o balé de Paraisópolis ah é lá que tem o orquestra tem a casa do Galdi brasileiro é lá que tem o rugby então fomos criando iniciativas diversas para dar visibilidade mas também fomos olhar a parte do que faltava dentro de Paraisópolis e fazer as pessoas saírem percebendo que se cada vez mais pessoas consumirem lá eu geraria mais emprego mais oportunidades e desenvolvimento então eu fui falar com uma marca grande do varejo e fui falar com o dono da marca o fundador da marca e falei porque você não monta essa loja aqui em Paraisópolis ele falou arruma o terreno que eu monto e hoje essa loja está em Paraisópolis há 15 anos e é uma das que mais vende no Brasil gera empregos oportunidades foi a primeira loja que acreditou nesse modelo de transformação e aí eu fui falar com os bancos então eu falei tem que ter um banco em Paraisópolis e aí eu fui falar com os presidentes dos bancos cinco bancos os grandes bancos do Brasil e nós montamos a agência de bancos lá em Paraisópolis também e aí houve uma situação em que aquela situação de desenvolvimento seria inevitável hoje graças a Deus esses bancos continuam operando as empresas de varejo também e a gente começou a criar nossos próprios negócios então por exemplo nós criamos um banco que é o G10 Bank participações que é uma espécie de BNDES da favela a gente foi agora para a Harper eu falei que era o Bank of the America da favela e a gente acabou de inaugurar uma agência física porque ela estava nas redes nas plataformas digitais então se vocês quiserem abrir a conta pode abrir a conta lá G10 Bank e a gente acabou de abrir a agência e estamos comemorando cinco mil contas abertas G10 Bank G10 Bank então oferecendo crédito acesso a oportunidades modelando tudo que os bancões não nos oferecem a gente criou uma estrutura de uma agência física que também está sendo inaugurada agora em Heliópolis sol nascente em Distrito Federal que é a maior favela do Brasil Casa Amarela em Pernambuco e Aglomerado da Serra em Belo Horizonte então espalhando essa grande rede cumprindo o papel social que a gente entende que o banco está fazendo então várias dessas iniciativas que nascem lá em Paraisópolis principalmente a partir dessa nova classe média tem sido espalhadas pelo Brasil inteiro seja de iniciativas que o G10 Favelas tem levado ou de pessoas que estão copiando então a gente fez lá por exemplo a FedEx ou os Correios da Favela que é o Giva Pereira e a gente desbloqueia o CEP para o e-commerce fazendo com que através da criação de microcentros de distribuição dentro da favela quem compra na internet possa receber diretamente na residência o Giva já entregou um bilhão de reais em mercadorias tem 250 funcionários é um moleque de 23 anos da favela parecido com o Tramontino inclusive ele parece bastante com você eu conheço ele então só para as pessoas entenderem tem este este correio vamos chamar assim este correio na favela ali em Paraisópolis as pessoas dão este endereço é isso? quando fazem a compra? não nós criamos microcentros de distribuição na Favela Brasil Express e quando o morador vai comprar no e-commerce e o e-commerce identifica que o CEP é da favela ele mantém o endereço da pessoa só que cai no nosso centro e nós como moradores sabendo onde são as casas porque a casa é assim é a Viela do Tramontina eu tenho em Paraisópolis 23 ruas e mais de 2 mil Vielas então só os moradores sabem onde é aquele território então os moradores que são contratados fazem essa entrega diretamente na residência e agora nós estamos desenvolvendo um programa onde nós estamos criando um CEP digital num programa chamado Plus Code então você faz uma geolocalização e você basicamente mostra que é aqui e aqui mesmo independente do lugar quando você faz uma caminhada põe no Google põe uma coisa assim não te dá exatamente a localização então a gente está dando criando a localização e as plataformas agora estão aceitando esse código e nós estamos colocando as placas a primeira experiência na América Latina está sendo em Paraisópolis e nós estamos ampliando para outros lugares e que outros projetos vocês implantaram e que tem beneficiado os moradores Gilson? são muitas iniciativas nós criamos um ecossistema em que busca criar soluções para os problemas que nós estamos identificando então se você precisa de crédito vá procurar o G10 Bank se você precisa receber suas encomendas Favela Brasil Express se você busca um emprego temos o Emprega Comunidades que é o LinkedIn da Favela se você quer se alimentar quer um buffet você quer uma festa ou almoçar num bom restaurante procure a Mãos de Maria se você precisa de um filme de uma assessoria de imprensa de uma comunicação você pode procurar Cria Brasil ou a Sou Mais Favela ou a Mais Favela TV sobre esse ponto eu acho que é uma coisa bem interessante porque o ano passado eu fui falar no Festival de Cannes fui speaker no Festival de Cannes que é o maior festival de publicidade do mundo e também fui finalista do Caboré me indicaram por falar desse ecossistema de favela e aí eu sempre faço uma provocação de que nós precisamos já ter mudado mas precisamos mudar mais esse processo porque nós fazemos parte de uma população de 56% de brasileiros pretos ou pardos mas quando você olha para a publicidade para a propaganda a gente ainda olha aquele comercial aquela propaganda a lá o estilo margarina onde até o cachorro é loiro vocês já viram? põe aquela coisa tudo branco e o cachorro é loiro então a gente também quer se ver nos comerciais a gente quer poder se identificar com os nossos produtos a gente quer poder fazer parte da cidade tem mudado um pouquinho agora tem que ser mais rápido é nós estamos trabalhando para pensar nisso então é um ecossistema com diversas iniciativas nós tivemos por exemplo agora uma iniciativa que se chama Costurando os Sonhos Brasil que a Costurando os Sonhos Brasil são duas mulheres uma da Ilha do Marajó a Sueli e a Nilde do Maranhão e elas se juntaram montaram uma grife foram para Nova York falar sobre economia circular desfilaram lançaram uma coleção em Milão desfilaram na São Paulo Fashion Week hoje tem 122 pessoas trabalhando com elas e foram já formaram 1.300 pessoas na área da moda então isso é uma iniciativa que está ali que está saindo daquela coisa do artesanatinho que não vende do pano de prato que as pessoas compram por pena então o que eu faço eu falo aciono as empresas você produz uniforme já produz com alguém então produz com as mulheres quer fazer bag quer fazer algum o que for de pano elas conseguem produzir então é fazer essa conexão para que esse trabalho essa formação possa gerar de fato trabalho renda emprego desenvolvimento então as pessoas pensam que pode ajudar o Gerais Favelas com doação eu digo que pode ajudar com doação mas também nos contratando fazendo com que a gente possa ser fornecedor sendo o nosso cliente quer dizer olhando um pouco para esse movimento em que a gente traz um dinheiro novo porque você tem um consumo interno na favela mas quando vem alguém e compra no nosso e-commerce por exemplo do Costurando Sonhos é um dinheiro novo que vem para dentro da favela que gera emprego gera oportunidade gera desenvolvimento então a gente está olhando um pouco para isso então tem muitas iniciativas essas iniciativas a grande parte delas já estão em mais de oito favelas do Brasil esse movimento que aconteceu durante a pandemia ele nos deu essa visibilidade e essa escala porque a gente desenvolveu um movimento chamado Presidente de Rua que são moradores durante a pandemia exatamente que cuidam de grupos de 50 famílias então esse presidente ele é um pouco responsável por levar as doações mas também por levar essas iniciativas de empreendedorismo de formação e de crédito a gente desenvolveu por exemplo um novo score de crédito a gente fez um programa junto com o Banco Central dentro do Lift Lab e esse novo score de crédito ele define como as pessoas podem ter acesso ao crédito do G10 Bank por exemplo então é um questionário em que a gente estabelece participação na comunidade colateralidade respeito a partir de 15 pontos ela pode ter acesso a um crédito independente se o CPF está negativado ou não porque a gente trabalha em uma comunidade em que a gente confia nas pessoas e às vezes acontece se a pessoa se negativar e aí ela foi bloqueada então a gente quer desbloquear a favela sofre uma espécie de embargo econômico onde os aplicativos de carro não vão o e-commerce dos bloqueia as ambulâncias não chegam isso continua lá e se a gente ficar num processo de aceitação de que é assim e não criar oportunidades e exemplos de mudança nada vai acontecer porque está assim há muitos anos na época da pandemia vocês criaram essa estrutura a partir do presidente de rua presidente de rua e eu me lembro que vocês passaram a fazer a distribuição de cestas de uma forma muito mais intensa mas mais do que isso vocês contrataram equipes médicas e ambulâncias 24 horas por dia para fazer atendimento às pessoas que estavam doentes e que tinham que ser retiradas de casa porque inclusive contaminariam outras pessoas e na favela aquela condição de fazer isolamento usar máscara lavar as mãos é muito mais difícil muito mais difícil nós criamos 10 iniciativas de mitigação do covid que foram premiadas durante esse processo então a gente foi empreendedor social do ano homem do ano a gente foi cheio de coisa de modelagem das iniciativas de covid mas foi muito especial porque a gente criou o caso de acolhimento para isolar nós distribuímos mais de 6 milhões de cestas básicas nós continuamos distribuindo as cestas em 3 anos 6 milhões de cestas básicas 6 milhões de cestas básicas foi realmente incrível porque o movimento dos presidentes de rua ele se estabeleceu em Paraisópolis mas depois ele foi crescendo no Brasil então lá no Rio Grande do Norte se chama protetores de rua em Pernambuco é delegado de rua em Maranhão é protetor é presidente de área em Minas Gerais é prefeito de rua eles foram adaptando o nome eu imagino que seja pela figura de autoridade do local então delegado de rua no Pernambuco é uma coisa forte então cada lugar foi fazendo um pouco do seu jeito mas utilizando a metodologia o espaçamento porque efetivamente como você falou as condições eram mais difíceis e são mais difíceis casas pequenas famílias numerosas em lugares que falta água a gente teve que entrar com um processo contra a Sabéspio na época para garantir água em Paraisópolis que continua faltando nós entramos com um processo contra a prefeitura para que o SAMU viesse em Paraisópolis ele continua não vindo e as coisas continuam como eram antes só que numa condição pior então hoje a gente percebe uma situação de novo normal em que uma fila da fome continua a crescer nós não paramos desde o dia 23 de março de 2020 a distribuir essas marmitas mas uma condição muito difícil em que as pessoas não ajudam mais em que há um conformismo ou uma negação dos problemas e aí está chegando agora o mês da mulher e quando você olha para quem está passando dificuldade você vê mulheres com criança então inclusive o tema deste mês das nossas atividades no mês de março é que a fome tem gênero CEP raça e cor e ela existe e a gente percebe que isso está acontecendo todos os dias e por isso que nós não temos parado esse trabalho porque os nossos presidentes de rua eles sentem na pele todo dia então as mortes de covid-19 que tiveram na favela não era aquele número no Jornal Nacional era alguém conhecido era o primo de alguém era alguém próximo da gente porque a gente vive nessa comunidade então por vezes eu deixo de ir na fila da comida ou fazer entrega diretamente a cês porque as pessoas não me conhecem eu sou filho da muda e a pessoa é filho da dona Maria do José das pessoas que estão lá que é altamente constrangedor para a gente poder receber ou dar uma marmita para quem estava tendo dificuldade e que antes não tinha essa dificuldade então eu passei por situações de fome então eu sei quanto era constrangedor para mim ter que pedir para mim ter que fazer o quanto era humilhante estar nessa condição então a gente precisa mudar essa perspectiva e a perspectiva que mudou para mim foi buscando prosperidade transformar um novo olhar sobre mim de que eu não era um menino predestinado ao fracasso de que eu era uma pessoa que podia construir uma nova história então nós temos buscado despertar isso nas pessoas e de que nós não somos obrigados a viver do básico da cesta básica da moradia básica do que é básico nós podemos construir uma nova realidade mas nós temos que destreinar nós temos que criar e como que é possível fazer isso? pelo exemplo se a gente não mostrar o Giva prosperando para os amigos que estudaram com ele dificilmente eles vão achar o que vão fazer porque as nossas histórias de sucesso não tem sido contadas elas tem sido negligenciadas e aí não tem como meus filhos se inspirarem eu tenho dois filhos um de 12 outro de 18 vocês não verem gente rica na favela? gente que prosperou que mudou que decidiu onde quer morar como é que eles vão achar que isso é possível? então nós vamos criando esses modelos e fazendo com que essa realidade que antes diziam que era improvável seja inevitável para a gente vocês você e outras pessoas que são os que estão mais à frente dessa dessa organização toda tão grande lá na favela Paraisópolis ligada ao G10 já estiveram em que lugares do mundo para tratar dessas coisas contar o que estava acontecendo e o que vocês estavam fazendo? sim esse trabalho tem se espalhado e ele tem que era uma repercussão mundial nós já fomos capa de oito jornais do mundo assim grandes jornais o Washington Post nos deu uma capa muito especial o Nacional Geográfico que deu uma capa para a gente isso nos permitiu poder contar essas histórias de mobilização e transformação em vários lugares do Brasil a gente está indo agora no mês de abril para Boston e para promover a Semana das Favelas do Brasil em Nova York nós vamos falar na Brasil Conference também mas já estivemos na Rússia em Zurique estivemos na Itália estivemos na Colômbia em Medellín para olhar as experiências que acontecem em Medellín na França mais de três vezes então nós temos circulado bastante e promovendo este novo olhar por vezes a gente tem ido fazer coisas que a gente pede para fazer no Brasil ou ter acesso de coisas para fazer no Brasil mas é tão diferente é tão é tão diferente a gente fazer essas ações que por vezes eu tenho que fazer lá fora primeiro então a gente por exemplo teve uma experiência muito especial que foi ter tocado o sino da Bolsa de Nova York a gente falou vamos tocar o sino da Bolsa de Nova York e mostrar que o empreendedor pode estar lá e depois tocamos aqui na B3 foi muito especial e isso para a gente é uma quebra de paradigma de espaços de poder nesse caso era poder econômico este ano a gente quer fazer uma ação de poder político então nós queremos fazer uma iniciativa lá na Casa Blanca ainda não posso falar muito que é exclusiva mas a gente quer estar com o presidente ou com o vice-presidente dos Estados Unidos para ter um diálogo sobre favela sobre potência e talvez surge uma organização mundial de favelas que agregam favelas no Brasil inteiro então me fala aproveitando isso que está falando como é que é esta estrutura de organização porque eu fiquei surpreso quando vi que vocês vocês também eram G10 favelas mas eu conheci o trabalho que vocês faziam como uma iniciativa isolada ou uma iniciativa própria para enfrentar os problemas da favela aqui em São Paulo depois vocês estavam dentro de uma organização que era muito maior e que tinha visibilidade muito maior e representatividade e importância maiores como é que é esta estrutura que coordena que organiza e como é que é a independência dos grupos que tocam o dia a dia nesses movimentos o que aconteceu um pouco antes da pandemia em 2019 final de 2019 nós criamos o G10 favelas que é um bloco de líderes e empreendedores sociais das 10 maiores favelas do Brasil então a gente congrega empreendedores lideranças e organizações dessas maiores favelas foi uma repercussão muito interessante lembra quais são elas Paraisópolis Heliópolis em São Paulo Rio das Pedras e Rocinha no Rio de Janeiro Sol Nascente em Brasília que é a maior do Brasil nós temos no Pará duas Baixada dos Jurunas e do Condor nós temos Cidade de Deus em Manaus e nós temos Coroadinho no Aranhão então são essas favelas em sete estados começamos com estas primeiras para desenvolver soluções que eram negócios e nós nos inspiramos no G7 e no G20 dos países ricos para ser o G10 favelas das favelas ricas porque essas 10 maiores favelas tem um potencial de consumo de 8 bilhões de reais ou seja quem não está fazendo negócios com essas favelas ou investindo nessas favelas está perdendo a oportunidade de ajudar o Brasil de crescer desenvolver e tal e aí quando você pega o recorte nacional das 14 mil favelas os 20 milhões de brasileiros são 200 bilhões de reais de pessoas que bebem água que usam roupa que comem comida que consome efetivamente então essa pobreza ou esse consumo concentrado é de bilhões de reais se fôssemos uma empresa nós seríamos a Petrobras a Vale seríamos uma grande empresa no Brasil veio o Covid-19 a gente se volta a Paraisópolis porque é uma situação emergencial e aí quando morre pessoas é pessoas próximas e desenvolvemos os presidentes de rua e as 10 iniciativas e nós percebemos que a visibilidade que foi dada em Paraisópolis fez com que outras favelas fora do bloco começassem a reproduzir então eu me lembro de uma matéria que foi uma SPTV do Espírito Santo a primeira vez que eu vi em que uma favela lá estava copiando uma favela em São Paulo e botou o nome de presidente de rua na época eu fiquei bravo falei gente não é possível estou copiando a gente nem citou Paraisópolis nem falou e depois passando alguns dias eu falei caramba é isso tenho que reproduzir essa iniciativa eu me lembro que eu fiz um tutorial como era ser o presidente de rua e montar as 10 iniciativas e aí foi para 402 favelas a gente não tem questão nem de ampliar porque a gestão é bem complicada então nós temos os coordenadores dos estados nas 10 maiores favelas que são as principais mas tem também nos outros onde eles tem os presidentes de rua que são grupos que cuidam de 50 famílias então você tem essa logística e Paraisópolis é a base de tudo então é a sede principal que a partir das diretrizes que são estabelecidas a população aqueles presidentes repassam para essas para essas famílias então é um projeto desafiador muito bonito e emocionante a gente eu me vejo eu me enxergo em cada presidente na forma como eles se organizam na forma como eles eles olham e o carinho com que eles têm e o respeito e a vontade de poder transformar aquele grupo então por exemplo quando eu vou oferecer um crédito via G10 Bank eu pergunto para o presidente de rua então dizer que o Tramontina quer um crédito eu sou o presidente de rua dele eu falo o Tramontina é um cara legal então ele é uma avalice informal ele participa desse processo mas se ele pegou o crédito e é uma boleira o grupo familiar tem como missão ajudar aquela boleira a se desenvolver a comprar porque as vezes quem está perto não compra as vezes a gente sofre muito disso o empreendedor quem está no círculo acaba não consumindo aquele produto ou participando e aí conquistar um público de fora é mais difícil então é uma cadeia que se ajuda que se desenvolve e que você tem esse líder que é o presidente e tem um vice-presidente de rua também é muito pessoal você estava falando que Paraisópolis tem cerca de 100 mil moradores 100 mil pessoas 100 mil moradores os programas que vocês criaram e que aplicam lá no dia a dia que são tantos programas conseguem atender a quantas pessoas ou quantos por cento dessa população Gilson eu acredito que nós atendemos cerca de 10 mil pessoas por dia 10 mil pessoas por dia nos diferentes programas nos diferentes programas então por exemplo Paraisópolis hoje é o maior celeiro de formação de rugby do Brasil os leões e a leoa de Paraisópolis ali você tem uns 300 pessoas no balé de Paraisópolis que também hoje é um grande balé nós ganhamos três vezes consecutivas o maior festival de dança da América Latina que é o festival de Joinville nós temos 200 pessoas aí você tem Mosqueteiros de Paraisópolis você tem Agrofavela você tem o Instituto de Escola do Povo então são 48 iniciativas de negócios de impacto social e 48 iniciativas eu não sei por que 48 mas 48 iniciativas de impacto sócio-esportivo que ajudam essas famílias a criar uma oportunidade para que ela não tenha que ir para uma situação de violência então a gente faz todo um trabalho de prevenção principalmente porque nós temos um grupo muito forte de jovens de 15 a 29 anos em Paraisópolis 35% são jovens de 15 a 29 anos que são mais vulneráveis a questão do desemprego da ausência de oportunidades então a gente cria esse processo que é a primeira que é a primeira chave né de oportunidades e também nós temos um plano que é um plano de educação então hoje nós temos por exemplo uma parceria com a escola Alefe Peretz que é da comunidade judaica onde nós temos uma escola dentro da comunidade que dá bolsa de 100% com a mesma qualidade a Visconde de Porto Seguro tem 1.500 alunos moradores de Paraisópolis estudando a escola alemã a escola americana que é nosso parceiro então por a gente estar naquele contexto Morumbi e as escolas de elite da cidade de São Paulo estão no Morumbi a gente tem parceria e o que nós temos percebido é que esta juventude que vem agora que já está vindo um pouquinho antes podemos considerar uma segunda fase já vem uma juventude formada como médicos professores advogados então é uma outra geração que se antes essa turma nossa população trabalhava basicamente em serviços hoje eu tenho pessoas em diversas áreas já formadas em Paraisópolis meu filho acabou de concluir o ensino médio e entrou na faculdade de moda então nós vamos ter de tudo em Paraisópolis e ele já é a quarta geração de uma família de pessoas que trabalhavam na faxina de pessoas de cima analfabetos então é uma nova perspectiva e nós consideramos que é fruto desse trabalho eu já sou fruto de uma organização que tem uma oportunidade e a partir do meu trabalho eu consegui fazer outros tantos e aí eu acredito que essa geração vai criar um novo contexto já está criando um novo contexto sócio-econômico que vai alavancar Paraisópolis é muito importante fazer com que Paraisópolis dê certo porque as favelas do Brasil inteiro estão olhando para a gente por vezes eu vejo pessoas querendo começar projetos novos ou apoiar iniciativas que por vezes utilizam aquela foto da pobreza ou da miséria e falam assim não, Paraisópolis está muito atendido não, Paraisópolis vai dar certo precisamos ter uma favela que de fato conseguiu transformar que conseguiu fazer as coisas acontecerem para que as favelas também possam ter este exemplo como é o exemplo que a gente está buscando eu digo isso Tramontina porque eu uma vez há muitos anos atrás eu preciso achar esse jornal tiraram uma foto minha dos meus irmãos da minha mãe em cima da pontinha lá do Corre do Brejo e a gente era a cara da pobreza do Brasil existe essa matéria eu estava lá pequenininho segurando e meus irmãos carreirinha essa imagem e ser a cara da pobreza do Brasil nunca me ajudou a transformar a minha vida só me olhavam mais violento mais marginal está vendo essas crianças dá um jeito com essas crianças então é preciso criar um novo olhar e como é tão diferente falar de favela rica porque as pessoas podem falar que legal favela rica lá longe não é na mesma escola que eu não é no mesmo restaurante que eu não frequentando os mesmos lugares que eu é lá longe certo então a gente quer disputar isso de participar do Brasil de participar da solução de ser visto como cliente não cliente problema e não como não cliente agora é uma luta grande ficou mais fácil para vocês ter apoio do poder público das empresas e da sociedade depois de fazer tanto por tanto tempo e continuar e continuar fazendo ou as dificuldades ainda são muito grandes para ter o apoio para ter iniciativa pública para ter iniciativa privada e a ajuda da sociedade dos bairros as dificuldades elas permanecem e quando você cresce da forma como a gente cresceu elas ficam mais difíceis a gente no processo da pandemia por exemplo nós não tivemos nenhum investimento público zero ao contrário a gente tinha o poder público contra a gente boicotando a gente eu me lembro de receber ameaças de uma primeira dama pelo trabalho que a gente que a gente fez de pessoas ligarem e reclamarem porque eu estava falando mal do governo e eu não estava falando mal do governo eu dizia as ambulâncias não entram em Paraisópolis eu não estava criticando o prefeito eu estava dizendo que nós falamos de ambulância quando a gente abriu o processo contra a Sabesp e falamos passamos de água aqui me ligavam e falavam você estava falando mal do Sabesp falando mal do governo do estado eu falava não eu preciso de água aqui então as pessoas estão sempre associando as nossas reivindicações como violência ou como apontamento ou como crítica as lideranças comunitárias sofrem muito com isso então quando a gente precisa de reivindicar alguma coisa a gente fica visto como uma pessoa chata e tal mas nós estamos com a necessidade ali presente então no governo foi muito difícil e graças a Deus nesse processo de mobilização a gente teve ajuda de milhares de pessoas não foram de empresas nossa grande ação foram pessoas que doaram de 10, 5 mil sabe assim que foram nos ajudando e a gente conseguiu montar essa estrutura desafiadora a gente teve que se provar primeiro porque quando começou a pandemia o que aconteceu muitos grandes doadores doaram para fundos organizações que já eram muito famosas e o G10 só tem 4 anos a gente estava nascendo ali então quando a gente foi enxergar pelas empresas o dinheiro que foi dado já tinha sido dado então a gente foi contar com as pessoas e as pessoas ajudaram muito a gente e ajudam bastante e agora o que acontece a gente não quer se colocar na condição de coitadinho de pobrinho mas por vezes as pessoas querem que eu vou lá e ponha a foto da fome que aquela criança negra com prato vazio isso não não nos cabe até para pedir a ação de alimentos eu boto uma criança sorrindo com prato cheio colorido e as pessoas estão acostumadas com outro tipo de situação que isso é uma violência contra a gente você que mostra a foto da fome a foto da miséria e que aponta uma foto que é feia para arrecadar recursos para alguma causa está errado bote uma pessoa sorrindo bote uma dar uma perspectiva diferente então a gente está sempre trabalhando então a gente é muito diferente nem todo mundo concorda a gente tem sido assim eu tenho três amigos eu tenho alguns amigos bilionários tem milionários como você mas temos alguns bilionários os milionários eu estou na lista dos milionários eu não sabia eu não sabia disso mas eu tenho alguns amigos bilionários que eles estão acostumados com o trabalho de filantropia em que a liderança ou que a organização se coloca na condição menor em que por vezes você tem que ser cachorrinho de madame ou que você tem que submeter por causa de um prato de comida ou de uma ida num jantar x numa casa de alguém que pode te ajudar para a pessoa falar olha lá que eu ajudo Paraisópolis eu já fui muito usado nesse sentido por muitas pessoas em que a pessoa podia ajudar mas na verdade ela queria dizer que estava ajudando ela queria me botar do lado e falar olha aqui isso aqui esse menino e tal isso é é muito ruim isso é uma coisa de até de exploração de violência que a gente vai mudar e por vezes nesse contexto de falar de potência de falar de riqueza de falar de nesse novo olhar muita gente fala não eu quero prefiro eu quero fazer isso então vai procurar outra pessoa que se submete a isso a gente não nós vamos manter as nossas iniciativas está muito difícil fazer mas as empresas que estão funcionando no G10 elas começam a dar lucro e começando a dar lucro elas conseguem contribuir com as iniciativas e a gente vai criando um ecossistema que seja sustentável que não dependa da doação a gente não quer depender da doação não queremos depender da marmita mas temos oportunidades para fazer esse processo de transição a gente ainda precisa e eu fico emocionado porque eu estou vendo isso todos os dias e já não adianta mais falar eu já é muito engraçado isso né tem aquele pessoal que dá aquele abraço de longe na montina que sabe se pegar perto de mim eu vou pedir alguma coisa né então fala Gilson lá de longe que sabe que eu vou precisar de ajuda então já eu já estou constrangido de mandar mensagem no whatsapp eu já estou constrangido de falar sobre isso de mostrar a situação da fila de que ontem de ontem não tinha carne e de que ontem nós tivemos que pegar arroz emprestado para esperar chegar arroz para poder devolver esse arroz isso é uma realidade quantas marmitas vocês estão servindo por dia hoje nós estamos distribuindo cerca de 500 marmitas por dia 500 agora a fila é muito maior a fila é maior e aí as pessoas acabam pegando uma marmita no almoço que por vezes divide por uma família aí elas voltam para a fila para se sobrar conseguir pegar mais uma então isso acontece em Paraisópolis que está aqui do lado a mil metros do palácio do governo dentro de um contexto econômico melhor mas está ali e a gente continua lutando nós não vamos parar vamos continuar mobilizando pessoas eu estou fazendo agora em março não sei quando o programa vai ao ar daqui nós estamos conversando as vésperas do as vésperas do jantar que vai ter que eu sei que vocês vão fazer um jantar aí também para sempre para conseguir de ver o fundo então esse mês esse mês vamos fazer um jantar que acontece dia 8 de março no hotel Rosewood e a gente precisa fazer jantar para segurar a operação de Internacional da Mulher nós vamos homenagear as mulheres porque quando a gente olha para quem está passando dificuldades são as mulheres e quando você olha para quem está ajudando mais são as mulheres se mobilizam mais para ajudar então a gente quer poder reconhecê-las nesse período mas nós estamos fazendo para segurar o primeiro semestre porque senão eu tenho que fechar senão nós temos que parar aquela operação que é uma operação robusta que é difícil mas se eu não fizer eu não tenho como manter aquela iniciativa você falou eu te perguntei quantas marmitas vocês estão distribuindo e quantas cestas básicas vocês distribuem as cestas básicas nós chegamos a distribuir 750 cestas por dia hoje a gente entrega quando dá entendi eu prefiro entregar a cesta básica porque diminuiu a minha fila da marmita porque tem gente que pode conseguir ir em casa pode ficar mais preciso de ajuda é o Gilson você tentou a carreira política você tentou ser vereador em São Paulo sim aí você não foi eleito né você foi você ficou como suplente fiquei como suplente como suplente e depois você não tentou mais você ficou decepcionado com a a vida política com a experiência que você tinha porque muita gente fala assim mas se ele existe essa essa crença em você pra mudar as coisas muitas vezes aí você entra na política e por meio da política dos contatos e das ações que são possíveis você consegue ajudar a contribuir a estimular uma série de coisas você caminhou um pouco pra lá mas depois você retirou o time de campo sim a experiência da candidatura é uma experiência muito especial quem puder um dia ser candidato seja candidato assim eu acho que eu pude aprender mais sobre a cidade eu pude conhecer mais pessoas e ter uma experiência muito especial mas a experiência também negativa que eu tive foi de um menino que eu era um menino né com muita vontade de transformar a cidade e o Brasil achando que com a caneta na mão eu poderia fazer muita coisa e que quando eu me deparei com um território como é Paraisópolis como é o Morumbi e a cidade altamente disputado politicamente com vários grupos pode ser tratado até com facções eu virei uma pessoa que era alvo de todos os tipos porque Paraisópolis tem potencial para eleger até mais de um então o que fizeram esses políticos tradicionais que sempre roubaram os votos de Paraisópolis e não ajudam Paraisópolis eles passaram a falar mal de mim a criar situações a criar modelos a criar uma coisa que o menino que só queria ajudar ele entrou numa condição que eles queriam me destruir então eu me vi numa situação com um jornal apócrifo sendo distribuído na comunidade as pessoas dizendo que eu não morava lá em Paraisópolis que eu morava em Alphaville que eu tinha fazenda em Salvador então criou-se toda uma conjuntura que até hoje tem pessoas que acreditam nessa situação para que eu pudesse perder a eleição para que eu não pudesse participar e aí eu passei por esse processo falei caramba eu estou impactando muito mais aqui no meu canto neste momento e hoje agora estou no canto no Brasil então ele se escalou de outra forma e eu tenho dois filhos e eu olhei e falei eu não quero que meus filhos vejam o pai deles sendo xingado na rua ou qualquer coisa do tipo o meu filho de 18 anos ele não vai brigar não porque ele é mais tranquilão mas o de 12 o de 18 não briga mas o de 12 briga então eu não quero isso para os meus filhos eu não quero isso para a minha família eu acredito que a política precisa mudar bastante o contexto você não elege um vereador por menos de 5 milhões de reais na cidade de São Paulo eu nunca tive esse dinheiro dificilmente vai acontecer então eu não sou candidato não quero ser candidato o dia que eu for candidato eu vou ser presidente da república aí você vai ver mas como é muito difícil um cara negro como eu de favela eles deixarem eu me candidato para ser presidente então acho pouco provável o que o G10 Favelas pensa em relação aos próximos passos Gilson o que vocês pretendem fazer tem novidades vindo por aí tem mais projetos tem o que tem muitas novidades esse é um grande ano para o G10 Favelas então a gente tem uma agenda internacional estamos indo agora para os Estados Unidos promover a Semana das Favelas do Brasil em Nova York e nos Estados Unidos vamos também participar do Festival de Cannes novamente esse ano vamos para Medellín nós pretendemos ampliar as agências físicas do G10 Bank nós estamos criando um aplicativo que vai solucionar o problema de locomoção e de bloqueio dos aplicativos de carro para a favela então isso é um negócio muito interessante nós vamos abrir vários IPOs da Bolsa de Valores da favela agora neste mês de março vamos abrir um crédito especial voltado para mulheres empreendedoras que nós queremos transformar algumas mulheres nesse processo de milionárias então tem um plano de expansão tem um projeto que vocês vão poder ver lá no meu Instagram que é uma abertura de uma edital para mentoria em parceria com a Escola de Negócios de Harvard então tem um monte de coisa acontecendo que vocês tem que olhar ali nas redes sociais ou mesmo visitar o G10 Favelas que está aqui em Paraisópolis para quem está em Paraisópolis para quem está aqui em São Paulo na capital tem muita coisa boa acontecendo das tantas outras que estão lá que as pessoas precisam saber as pessoas não sabem por exemplo quando o All Blacks vem no Brasil é lá em Paraisópolis que eles vão ver o nosso projeto de rugby que tem na seleção brasileira de rugby meninas e meninos de Paraisópolis que a gente tem ganhado esses concursos que tem muita coisa acontecendo ali que ainda precisa ser mostrado para que quando as pessoas olharem ou pensarem na favela de Paraisópolis elas possam pensar em coisas boas e trazer mais gente e aproximação essas coisas agora a gente sabe que existem pessoas que tem mais dificuldade em as pessoas que já enfrentam dureza no dia a dia tem mais dificuldade muitas vezes de romper aquilo encarar aquilo e falar não eu vou dar o pulo do gato eu vou dar um salto nessa conversa aqui e vou reescrever a minha história né qual é o efeito que tem nos moradores das favelas aí olhando a partir da tua experiência nas muitas favelas que estão dentro do G10 Favelas qual é a repercussão no estado de ânimo e no sentimento das pessoas quando elas veem tudo isso sendo realizado elas sendo beneficiadas e elas sendo fortalecidas eu percebo um sentimento de orgulho de autoestima das pessoas olhando para a perspectiva de que dá para fazer de que coisas que antes diziam que eram impossíveis pode acontecer de que nós fomos enganados de que dá para poder criar sim uma nova realidade nem todo mundo vai empreender tem pessoas que vão estudar, trabalhar e vai ter um trabalho melhor mas a gente percebe muita gente querendo empreender 40% da população de favela só vai empreender e também tem uma nova geração de jovens que vai poder ajudar mais as suas as suas famílias nesse processo desenvolvimento econômico nesse processo de escolha de onde quer morar do que quer consumir do que quer comprar então eu percebo na minha própria família e na família das pessoas que estão próximas a mim no G10 de pessoas abrindo uma nova perspectiva de vida de despertando assim essa possibilidade real e tal aí é buscar o caminho trilhar um caminho que seja viável dentro do que é viável a nossa perspectiva de sucesso é a perspectiva de sucesso da pessoa então por vezes a pessoa a perspectiva de sucesso minha por exemplo que sou um banqueiro hoje tenho o G10 Bank participações quando eu falar cheguei G10 Bank participações sou CEO do G10 Bank é dono então qual é minha perspectiva de sucesso é quando eu entrar no grupo do WhatsApp dos presidentes de banco do Brasil eles devem ter um grupo não é possível que os presidentes de banco não tenham um grupo então eu vou falar cheguei aqui nesse patamar mas para algumas pessoas é ter um trabalho ter um salário poder curtir um lazer e fazer um churrasco na laje isso é sucesso então a perspectiva de sucesso são diferentes então a gente percebe que a população da favela ela é mais feliz a gente inclusive fez uma pesquisa que tem o PIB produto interno bruto mas tem o FIB felicidade interna bruta e a gente percebe nossa população mais feliz porque a gente vive em comunidade a gente circula você pega esses grandes condomínios mais ricos às vezes o vizinho não conhece o outro e a gente conversa a gente fala a gente vibra a gente vive efetivamente e isso é muito bom e traz felicidade apesar das perspectivas então é alguns empurrões e pelo exemplo nós estamos percebendo estamos despertando tantas possibilidades e iniciativas que estão acontecendo dá para ser mais rápido se os governos ajudarem se o governo apoiar e se a sociedade também estimular e cobrar o governo para que faça as suas ações é necessário política pública para escalar até lá onde dizem que não dá para fazer a gente vai lá e faz e mostra pelo exemplo que dá Gilson muito obrigado pela presença pela experiência que você trouxe para a gente pela emoção com que você fala de tudo que vocês criaram não só aqui em Paraisópolis mas que foi expandido dentro do G10 Favelas para outras tantas favelas do Brasil e a gente fica aqui torcendo para que mais e mais vocês consigam implantar outros projetos sensibilizar mais pessoas envolver tantos moradores de outras favelas e de comunidades e ter o apoio do poder público afinal de contas o poder público existe para servir a população eu que agradeço a oportunidade muito obrigado a você por ter vindo por você ter aberto essas portas aqui para a gente por você ser um dos nossos padrinhos embaixadores pela presença e pelo seu exemplo e mobilizar pessoas para poder ajudar e olhar as favelas do Brasil como uma solução como uma como uma uma coisa que faz parte do Brasil então muito obrigado pelo seu apoio e pela oportunidade de estar aqui perto de você valeu grande abraço volte sempre obrigado está terminando o nosso programa se inscrevam no canal curtam compartilhem falem com os amigos mandem mensagens para a gente para que o Portas Abertas seja ainda melhor a cada edição grande abraço para vocês até a próxima tchau 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 tchau